setor do agronegócio registra bom desempenho mesmo na pandemia Marcelo Matos. Agronegócio mantém safra recorde de grãos com duzentos e cinquenta ponto nove milhões de toneladas. No balanço da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, um ligeiro recuo em abril, zero vírgula quatro por cento, mas manutenção de nova marca histórica ao Brasil. O secretário de Política Agrícola, Eduardo Sampaio, descarta reflexos da pandemia no abastecimento da população. Não há ameaça do ponto de vista de produção no Brasil do abastecimento. Se tivermos algum problema, será um problema, eu tenho repetido isso, a exaustão, será um problema pontual causado por uma questão logística. Alguém fala ah, mas não, por exemplo, se tiver um lockdown na grande cidade, esse lockdown atrapalhar, os lockdowns em geral não limitam o transporte de carga, só de, só de gente. Mas se houver um, se prejudicar o transporte de carga, aí pode ter uma coisa local naquela cidade. Mas não, não há nenhum horizonte, nenhum sinal de desabastecimento. A leve variação sobre a safra de grãos dezenove e vinte ocorreu pelo impacto climático nas culturas de soja e milho na região sul, mas isso não impede o crescimento recorde de três vírgula seis por cento sobre o período anterior no Brasil.